Abertura O Elionário era legal São Bernardo 1 Grêmio Prudente 0 Henrique Atrás da resposta o São Bernardo Diogo Acosta Machou bem no meio o Nenê Tá sozinho o Danielzinho Pinto a segundo Gol Do São Bernardo Danielzinho Pra levantar o torcedor Nas arquibancadas do estádio Primeiro de maio Olha a troca de passes rápida Do São Bernardo O Nenê largou com açúcar Pro Danielzinho São Bernardo 2 Grêmio Prudente 0 São 4 contra 4 Ele tentou passar na frente O corte de calcanhar do Reiner Olha a sobra Reinaldo preparou Bateu Gol Do São Bernardo Reinaldo Amplia a contagem Pro time do ABC São Bernardo 3 Grêmio Prudente 0 Deixa de lado com o Nilo Passa na frente com o Saldanha Perna esquerda Levantou Jansson Gol Do Grêmio Prudente Jansson Diminui a contagem Pro time do Presidente Prudente São Bernardo 3 Prudente 1 O Nilo O Nilo Do Grêmio Prudente Pai O Nilo Corta na frente com o Saldanha O Nilo O Nilo Diminui a contagem O Nilo Pai